O apóstolo Paulo teve alguns privilégios. Um deles foi ter sido chamado pelo próprio Cristo, mas Paulo não se gloriava disso. Aliás, talvez para evitar o orgulho, a autoglorificação, Deus permitiu no apóstolo um espinho na carne. Provavelmente Paulo se refere aqui a alguma enfermidade física, algo evidente que lhe causava considerável constrangimento, desconforto e inconveniência. Entretanto, amigos, essa dificuldade atuou na vida do grande apóstolo Paulo, que o tornou de tal forma dependente da graça de Deus. Por isso, por depender em sua fragilidade do poder de Deus, o apóstolo afirmou que era forte justamente porque era fraco. Em seu ministério, o apóstolo Paulo soube lidar com as fragilidades das pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha suas próprias fragilidades. Isso o ajudou a demonstrar interesse, não pelos bens materiais das pessoas ou pelas vantagens de estar com elas, não. Paulo aprendeu a ter interesse no bem-estar das pessoas. E em seu interesse, ele se preocupa com as brigas, se preocupa com as intrigas e com o egoísmo que possa haver entre seus filhos e filhas na fé. Paulo é um ótimo exemplo de quem podemos aprender como lidar com as pessoas. Precisamos ser cuidadosos, exercendo amor e disciplina na medida certa. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. O Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje.